Estamos de volta, uma e nove. Atenção, porque a Covid está voltando. Em uma semana, o DF registrou mais de 800 casos. André Rosa está de volta e vai atualizar também pra gente, porque a gente está falando de dengue, mas a Covid está aí também. Inclusive, os sintomas são bem parecidos, né André? Exatamente, Lucas. Estamos de volta para poder fazer mais esse alerta, você que está em casa acompanhando o Jornal Local, porque esse último boletim epidemiológico apontou aí um dado que chega a nos preocupar um pouco, porque esses dados, eles vinham parados, assim, não vinham aumentando, mas nas últimas semanas nós registramos, então, 828 novos casos, isto entre um período ali ao dia 28 de janeiro, perdão, até o dia 3 de fevereiro. Além disso, nesse mesmo período, foram aí registrados quatro óbitos, sendo dois do sexo masculino e dois do sexo feminino. Vale ressaltar aqui esta lição que a pandemia nos deixou e que é válida sempre, os cuidados com a higiene, usar álcool em gel e a máscara, caso a pessoa tiver algum sintoma, já que nós estamos nesse período de, também com casos altos aí de dengue. Então, sentiu qualquer sintoma, procure imediatamente aí uma UPA, uma unidade de saúde mais próxima, para poder saber realmente se é dengue ou se é a Covid. Lucas, eu volto com você nos nossos estúdios. Obrigado, André Rosa, pelas informações, é preciso ficar muito atento sim, viu?